Olá pessoal, a gente vai falar sobre câncer de mama, da disciplina princípios básicos de oncologia, trabalho relativo ao seminário. O grupo é composto pelos alunos Carlos Eduardo, Carolina Correia e Cláudio Freitas. Em relação às informações gerais, vamos tratar sobre a principal causa de acometimento feminino, os fatores que predispõem, que são a expectativa de vida, urbanização, ocidentalização, os tipos variados do câncer de mama, a boa resposta ao tratamento em grande parte dos casos, que a gente sabe que se detectado no início, a chance de uma cura é muito grande. Por se tratar do câncer de maior incidência na população feminina no mundo, o câncer de mama é uma doença muito relevante nos dias de hoje. O aumento da expectativa de vida, a adoção de certo estilo de vida, incluindo o aumento da urbanização, são fatores que influenciam diretamente no crescimento de novos casos. Pela grande incidência em mulheres, muitos acreditam que somente elas são afetadas pela doença. Contudo, em uma escala muito menor, em torno de 1%, os homens também são afetados. Então, a gente vê que tem casos raros, mas acomete também os homens. A prevenção e detecção precoce como passos fundamentais para o tratamento eficaz, né, e a gente sabe que existem vários tipos de câncer de mama, alguns com rápido desenvolvimento, mais agressivos e outros não. A maioria dos casos possui uma boa resposta aos tratamentos, principalmente quando estão no início, né, mais uma vez reforçando a necessidade da detecção ainda no início do tumor. Quando se trata do câncer de mama, então, a prevenção e detecção precoce da doença são fundamentais para um bom prognóstico, sendo ações de cura, nesses casos, bem altas. Quanto à caracterização, 95% são representados por adenocarcinomas. Lembrando que o adenocarcinoma é um tipo de câncer que se origina nos tecidos glandulares, formados por células, com capacidade de secretar substâncias para o organismo, ou seja, é um tumor maligno que pode atingir quase todos os órgãos do corpo, como os pulmões, intestinos, pâncreas, fígado, fígado, né, colo do útero, e por aí vai. E eles podem ser divididos em in situ e em invasivos. Em situ, é quando tem uma proliferação de células tumorais malignas confinadas ao sistema ducto-assinar, sem evidência de invasão da membrana basal. E nós temos exemplos desse tipo de câncer, que é o ductal em situ, né, que permanece dentro dos ductos como um tumor não invasivo. É possível encontrar alguns achados mamográficos, como calcificações. O tratamento é feito com mastectomia curativa, né, em 95% dos casos, podendo ser seguida de irradiação. Mastectomia é a retirada completa da mama, né. E o carcinoma lobular em situ, né, que possui células desprovidas de proteína de adesão e cadeína, quase sempre receptor estrogênio positivo. Temos também, quanto aos invasivos, que penetram da membrana para o estroma, com alto poder metastático. E nós temos o carcinoma ductal invasivo, né, com cerca de 70% a 80% dos casos de carcinomas. A maior parte, né, é esse tipo de carcinoma. São tumores endurecidos, com bordos regulares e são característicos ao cortá-los. É raro antes dos 40 anos de idade. O exame macroscópico possui aspecto especulado, com nodular. E o exame microscópico informa cordões coesos entre si e com atipia variável. Aí temos também o carcinoma lobular invasivo, né, que cerca de 10% dos casos de carcinomas são desse tipo. É mais frequente na pré-menopausa. Ele possui um padrão de crescimento difuso, sem formação de nódulo. Ao exame macroscópico, a gente encontra uma massa tumoral mal delimitada e irregular. E ao exame microscópico, encontramos células tumorais não coesivas entre si. Elas penetram o estromo individualmente, como se fosse uma fila indiana. Aí temos ainda os casos especiais de carcinoma, que é o medular. O medular aí, das formas especiais, é o mais frequente. Em cerca de 5% dos casos, recomete mulheres entre 42 e 53 anos de idade. Ele possui bordas bem delimitadas. Macia o toque e presença de focos de necrose e hemorragia. Ao exame microscópico, é possível notar células neoplásicas grandes, pouco diferenciadas. A ausência de estruturas glandulares, com estroma escasso e presença de preeminente infiltrado linfoplasmocitário. A gente tem também o carcinoma mucinoso, que corresponde a torneio de 2% dos casos. A comércio, na maioria das vezes, idosas, na faixa de 65 anos. Temos o pelífero, que corresponde a 1% dos tumores, que acomete pacientes entre 60 e 70 anos. Ele possui bom prognóstico. E os sarcomas. Sarcomas, que são aqueles que se originam nos tecidos conjuntivos do organismo. As partes moles e ósseas. Os tecidos ósseos, né? Por exemplo. Ele corresponde a uma pequena frequência dentre os tumores de mama. Cerca de 1%. Possui origem no estroma mamário. Acometendo, geralmente, pacientes a partir da sexta década. Ou seja, a partir de 60 anos de idade. Raramente é bilateral. Ou seja, normalmente um dos seis. E os sarcomas mais presentes são a angiosarcoma, a fibrosarcoma, fibroso maligno, estiosarcoma, fibroso maligno, e a leiomiosarcoma. Quanto a epidemiologia, é o tipo mais comum depois do câncer de pele. É a principal causa de morte por câncer em mulheres. Como eu disse, acomete 99% dos casos é o gênero feminino. Aumento do risco com a idade, acima de 40 anos. As mulheres que também tiveram terapia de reposição hormonal, pós-menopausa prolongada. Aumento do risco com histórico familiar de primeiro grau positivo. A exposição à radioterapia torácica também é um fator de risco que aumenta. É a história de hiperplasia atípica. Câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres do mundo todo. Aproximadamente 2,3 milhões de novos casos somente em 2020. No Brasil, a maior incidência está na região sul e sudeste. Justamente pelo hábito, pelo estilo de vida, conforme foi dito anteriormente. Estima-se que em 2021 ainda ocorreram cerca de 66.280 casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Além disso, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Tendo sua incidência e mortalidade aumentadas a partir de 40 anos de vida. Quanto ao tratamento convencional e as novas terapias, a abordagem do câncer de mama evoluiu bastante nos últimos anos. Principalmente contra as intervenções menos mutilantes e no tratamento mais individualizado. O tratamento varia de acordo com o estágio da doença, suas características biológicas e a condição do paciente. Os cuidados variarão de acordo com o estadiamento da doença, ou seja, a localização e a extensão do câncer. Suas características biológicas, bem como das condições do paciente. Entrando na idade, status, enopausal, as comorbidades. O estilo de vida, de um modo geral, vai influenciar também na perspectiva do tratamento. Assim, o prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença, que é o estadiamento. Assim como das características do tumor. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo. Quando há evidência de metástases, doença à distância, né? Já está tomando outros tecidos, outros órgãos. O tratamento tem por objetivo principal prologar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da paciente. As modalidades de tratamento do câncer de mama podem ser divididas em tratamento local, que é a cirurgia e radioterapia, além de reconstrução mamária. Tratamento sistêmico, que é a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia e terapia alvo. Então, conforme os estágios, a gente tem estágio 1 e 2, que é cirurgia, mastectomia, retirada da mama completa, seguindo com radioterapia e alguns casos do tratamento sistêmico, posteriormente. O estágio 3, que a gente já entra com os tumores maiores e localizados com tratamento sistêmico, seguido do tratamento local, cirurgia e radioterapia. Primeiro faz um tratamento sistêmico para justamente verificar a contenção desse tumor, para depois agir localmente. A questão envolvendo situação mais grave, que é o estágio 4º, nesse estágio é fundamental que a decisão terapêutica busca o equilíbrio entre a resposta tumoral e o possível prolongamento da sobrevida. A atenção à qualidade de vida do paciente com câncer de mama deve ser preocupação dos profissionais de saúde ao longo de todo o processo terapêutico, porque envolve questões psicológicas, envolve afeto, insegurança, autoestima, família. Então, a gente tem também aí os outros tipos de terapia, que são a imunoterapia para o câncer de mama, um tipo de terapia sistêmica, que usa medicamentos que estimulam o sistema imunológico a destruir as células cancerígenas de forma eficaz, criando assim seu crescimento desorganizado e nocivo. Os medicamentos estimulam o sistema imunológico a destruir as células cancerígenas. Eles podem ser inibidores do controle imunológico, inibidores de PD-L1. Então, os inibidores de controle imunológico, uma parte importante do sistema imunológico consiste em sua capacidade de atacar as células normais e anormais do corpo. Para fazer isso, eles usam pontos de verificação, proteínas nas células imunológicas que precisam ser ativadas ou desativadas, depende da situação, para iniciar uma resposta imunológica. Às vezes, as células cancerígenas do câncer de mama usam esses pontos de controle para evitar o ataque do sistema imunológico. Os medicamentos, os medicamentos, nesse caso, os imunoterápicos, que têm como alvo esses pontos de controle, restauram a resposta imunológica contra as células do câncer de mama. Já os inibidores de PD-L1, a gente tem como exemplo o Atezolizumab, tem como alvo a PD-L1, uma proteína encontrada em algumas células tumorais e imunológicas. Bloquear essa proteína ajuda a aumentar a resposta imunológica contra as células do câncer de mama. Isso pode reduzir ou retardar o crescimento de alguns tumores. Quanto à outra opção, a terapia alvo, a gente tem o uso de drogas ou outras substâncias para identificar e atacar especificamente as células cancerígenas, trazendo pouco dano às células normais. A gente tem como exemplo aí, não vou falar detalhadamente sobre todas, mas a gente tem como exemplo a terapia alvo para o câncer de mama, HR2+. É interessante uma observação é que, assim como a quimioterapia, esses medicamentos entram na corrente sanguínea e atingem quase todas as áreas do corpo, o que os torna úteis contra a doença avançada. As terapias alvo às vezes agem mesmo quando os quimioterápicos não respondem. Além do que, as terapias, esse tipo de terapia, podem potencializar outros tipos de tratamento. Então, quanto a esse primeiro tipo de terapia, que é em relação ao HR2+, que é o receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano, nós temos que em cerca de 20% das mulheres com câncer de mama, as células cancerígenas têm uma proteína que promove o seu crescimento, que é a proteína HR2, em sua superfície. Esses cânceres, conhecidos como câncer de mama HR2+, tendem a crescer e se disseminar de forma mais agressiva. Uma série de medicamentos foram desenvolvidos e têm como alvo essa proteína. Nós temos também os anticorpos monoclonais, são versões artificiais de proteínas do sistema imunológico, projetadas para se ligar a um alvo específico. Nesse caso, eles se ligam à proteína HR2 nas células cancerígenas e impedem o crescimento das células. Então, é uma proteína de crescimento. Temos também o anticorpo droga conjugado, que é um anticorpo monoclonal, ligado ao medicamento quimioterápico. Nesse caso, o anticorpo anti-HR2 age como um sinal de retorno ao ligar-se à proteína HR2 nas células cancerígenas, levando a quimioterapia diretamente às células. Temos também aqui o inibidor, os inibidores de quinase, os inibidores de quinase, o HR2 sendo o tipo de proteína conhecido como quinase. Então, são proteínas nas células que normalmente transmitem sinais que dizem às células para crescer. Os medicamentos que bloqueiam as quinases são chamados de inibidores de quinase. Considerando que o HR2 é uma quinase, então, a gente tem como exemplo a lapatinib, neratinib e tucatinib. Todos como os inibidores, ou bloqueadores de tipos de quinase. o receptor hormonal positivo, quer dizer que 67% dos cânceres de mama são receptores hormonais positivos, R+, RE+, ou RP+, para as mulheres com esse tipo de câncer, o tratamento com hormonioterapia é frequentemente útil, são bastante úteis e cada vez mais usados. Certas terapias altas podem potencializar a terapia hormonal, embora esses medicamentos também possam aumentar os efeitos colaterais. Por exemplo, os inibidores de CDK4, CDK4-6 também, inibidores de PI3K, por aí vai. terapia alvo para mulheres com mutações no gene BRCA, é um outro tipo de terapia alvo, e a terapia alvo para câncer de mama, HR2, e receptor de hormônio negativo, que é um anticorpo droga conjugado. Anticorpo droga conjugado é um anticorpo monoclonal associado a medicamento quimioterápico também. Outro tipo de terapia a gente tem também a hormonioterapia. A hormonioterapia é uma terapia hormonal, uma forma de terapia sistêmica, o que significa que atinge células cancerígenas em qualquer parte do corpo e não apenas na mama, indicada para mulheres com tumores receptores hormonais positivos. A hormonioterapia é frequentemente utilizada após a cirurgia, que é a terapia adjuvante, para ajudar a reduzir o risco da recidiva da doença, ou seja, sua recorrência, às vezes ela é iniciada antes da cirurgia, que é a terapia neodjuvante, geralmente administrada por pelo menos entre 5 a 10 anos. A hormonioterapia também pode ser usada para tratar a recidiva da doença ou câncer de mama avançado. Seca de 67% dos cânceres de mama são receptores hormonais positivos. Suas células têm receptores que se ligam aos hormônios estrogênio, que é o RE+, e ou progesterona, que é o RP+, que ajudam as células cancerígenas a crescerem e se disseminarem. Existem diversos tipos de hormonioterapia para o câncer de mama. A maioria dos tipos de terapia hormonal diminui os níveis de estrogênio ou impede o estrogênio de atuar sobre as células cancerígenas de mama. A gente tem, em relação aos medicamentos, em que bloqueiam os receptores de estrogênio, impedindo de atuar nas células do câncer de mama, que aí, por exemplo, é o tamoxifeno, toremifeno e fulvestranton. Quanto ao diagnóstico, estadiamento e marcadores moleculares, o metodo diagnóstico mais indicado para a localização de um tumor mamário é o exame de mamografia. O exame de mamografia é indicado pelo Ministério da Saúde a partir de 50 anos de idade, que é a idade a partir da qual aparece a maioria dos casos, 70%, né, normalmente, conforme o Instituto Nacional do Câncer, devendo ser repetido bienalmente a cada dois anos, né. O exame de mamografia não é indicado para idade inferior a 50 anos por causa da alta densidade mamária, o que dificulta a obtenção de imagens de boa resolução. A partir da idade de 50 anos, considera-se que parte do volume mamário é ocupado por lipídios, o que facilita a obtenção de boas imagens pela mamografia. É devido ao fato das mamas de alguns pacientes possuírem certas densidades, quando você encontra evidência de um tumor durante o exame, pode ser pedido ainda pelo médico, né, alguns exames complementares que auxiliarão na obtenção do diagnóstico como ultrassom da mama, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Outro fato importante de se notar é que o exame não é mais recomendável a partir dos 70 anos, pois considera-se que a partir dessa idade a baixa probabilidade de se formarem tumores com potencial de danificar tecidos mamários. Nós temos aí em relação aos principais marcadores moleculares os receptores hormonais ER-alpha e PR, o oncongene HR2, e os genes de supressores tumorais BRCA1 e BRCA2. Estadiamento do câncer Estadiamento escreve aspectos do câncer como a localização se disseminou, se está afetando as funções de outros órgãos do corpo, conhecer o estágio do tumor ajuda na definição do tipo de tratamento e o prognóstico do paciente. Primeiro estágio estágio zero, carcinoma incito, em seguida variam de estágio um ao quarto. que significa que a doença está mais avançada. Quanto maior o estágio, mais avançada está a doença. Nós temos também para classificar o estadiamento o sistema de estadiamento TNM, que é o sistema de utilização para o câncer de mama. É o método mais recente dos sistemas de estadiamento clínico e patológico. Essa sigla, traduzindo para o português, seria relativo ao tumor, linfonodo e metástase. E os sete critérios usados para classificar, para mapear esse estadiamento, a gente tem o T, que indica o tamanho do tumor, que está ligado ao tumor. o N, que descreve se existe disseminação da doença para os linfonodos, que aí tem o N de linfonodo, linfonodos, né? E o M, que indica se existe presença de metástases em outros órgãos, como pulmões e fígado. Nós temos o R, tumor, que são outras classificações que fizeram com que o estadiamento se tornasse mais complexo e mais assertivo. Os detalhes sobre os três primeiros fatores, a gente tem ele descrito aí e adiante. Nós temos também o quanto ao tumor primário, né? Como exemplo aí o TX, o tumor primário é quando ele não pode ser avaliado. E indo até o T4, que vai se dobrar em T4A, T4B, T4C, D, que é um tumor que tem qualquer tamanho e invadiu o tórax da sua pele. O poder invasivo dele é alto. E temos também os linfonodos regionais, que é relativo à letra N. A gente tem essa situação com a classificação aí a gente pode observar bem detalhada, não vamos aqui discorrer sobre isso especificamente, mas a gente consegue perceber como que é complexo essa esse estadiamento e da mesma forma como ele é assertivo, mais assertivo porque possui mais variáveis. por fim, quanto ao sistema de estadiamento TNM, nós temos a metástase, o M de metástase que vai de MX, que é a disseminação não pode ser avaliada, a M1, que é metástase à distância, com o mapeamento geral da situação do tumor. Dessa forma, a gente consegue a classificação de estadiamento do câncer bem detalhada, permitindo o diagnóstico bem mais preciso. enfim, é isso. Agradecemos a oportunidade e sucesso a todos.